Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, a gente preparou tudo aqui já para a nossa primeira viagem internacional. Nossa lua de mel. Nossa lua de mel. Eu tô todo suado aqui, que eu já desci muita mala e a gente tá indo lá para o aeroporto do Galeão. Quando chega lá a gente conta para onde a gente vai. É isso aí, isso aí, isso aí. Então dá o like aí. Você já vai ver logo depois que a gente vai, né? Mas vamos lá para a nossa primeira viagem internacional. A gente vai tentar fazer vários vídeos para vocês, beleza? Fala galera, estamos aqui. Chegamos no Galeão. E nosso voo já tá ali no quadrinho, ó. Onde será? Qual desse é o nosso? É, tem que ficar de olho aí, porque a gente ainda não tá tudo certo. A gente não sabe essas nossas malas. Olha a quantidade de bagagem. Deus é mais. É, a gente trouxe muita coisa que a gente ficou com medo de... A gente queria trazer pouca coisa para poder comprar lá. Mas a gente ficou com medo, primeiro, das roupas não serem tão legais lá e, segundo, de ser muito caro também, né? Porque tudo em dólar lá, né? A gente não tá portando tantos dólares assim, não. Festa falha, gente. É. Ó, vou mostrar pra vocês falando de ser o primeiro voo, ó. Tá ali. Eu não sei se vai dar... Lima! O negrão de Lima é madureira, hein? Ó, o próximo vai ser para aqueles ali. A Madrid, Munique, Amsterdã... Paris só tem rato. É chique. É. Vamos lá. Vamos lá fazer o nosso... É o quê? Eu sou chique, velho. Tem que fazer o quê agora, que eu não sei andar era, porra? Ah, a gente tem que sentar, que falta muito. É melhor. Ali é um grande filho. Agora vai chegar a parte que a gente precisa tirar até o cinto da calça. Vou mostrar meu poçante, meu notebook que tá aqui, poderoso. Será que eu vou conseguir achar alguma coisa que a gente precisa lá no Peru pra eu poder... Ih, eu falei pra onde ia? Tá bem, né? Peru. Pra eu poder comprar? Preço bacana. Mas já posso 2,5 e meia? Não sei. Aí tamo aqui vendo o preço dos gratuitos aqui, ó. 29 dólares. Google Boss, Paco Rabão. Vamos ver o que a gente vai comprar aqui pra sortear pros subs. Tá gostando dos preços aqui? Ah, tá vendo? Olha a gente, tá pra procurar. Cara, mas é muito mais barato, cara. Calvin Klein, 150 reais. Grandão. Grandão. Eu paguei 200 e pouco no pequenininho pra vocês na época. Eu acho que aqui já é sem post. Mas a gente vai ver lá no Peru. No Peru eu acho que vai ser bem mais barato. 59. 59, é caro, né? Cara, eu quero a outra, eu quero a outra. Ah, mas esse aqui é grandão. É, eu sou um milho pequenininho. Porra. Isso me humilha mais aí pro público? Não, eu também te dei o comentário pequenininho. Aqui, tome high five. Aqui, 57 dólares esse aqui da turma. Azarrô. 79. Tá tudo em dólar, hein, galera. Ai, Kit Kat gigante pro Bolho. Aí, Bolho, você tem que viajar internacional com a gente, ó. 10 dólares do Kit Kat gigante, 50 reais. Cara, isso aqui é uma perdição, mano. Porra, tu só sai fedendo daqui se tu quiser. Vai voltar pro Brasil fedendo ou...? Vou comprar, hein? E aí, galera, poderoso, ó. 815 dólares. Quanto custa isso? Cara, né? 4 mil. É um Nintendo Switch. Tem um Nintendo Switch Lite, né? Talvez valesse até a pena levar um pro Bolho. Aqui, HD externo do PS5. Blue, Blue, Vieta for Creators, Blue Mano, tecladinho, produtos da Hazer e, o que é, 129 dólares. MX e N.O.R. Ó os drones aqui, ó. Hum, eu gosto de vergonha. Tu gostou lá da Duty Free? Quero todos os perfis. Caraca, muito barato, assim, é absurdo. Tem várias promoções, assim, Calvin Klein, 29 dólares, Hugo Boys também, alguns lá, 29 dólares. A gente vai esperar pra ver outro Peru. É, a gente quer ver o Peruzão, né? Lá no Peruzão, a gente acredita que seja um pouco mais barato. Então, como a gente vai ter que voltar por aqui também, a gente vai esperar pra ver, porque a gente vai ficar muito tempo lá no Peru também. 12 horas. 12 horas lá no Peru esperando, e a gente vai ficar dando umas voltas lá pra ver se a gente encontra alguma coisa barata lá. Agora ele tá aqui, ó, encantado, com o Duty Free querendo comprar tudo, mas pensando no Peru. Agora ele tá pensando no avião, ó, olhando pro avião, tá ficando com medo? Tava tendo medinho, tá? Você sabe, eu sonhou o Dennis Bergkamp, né? Só pega o avião pra jogar a Copa do Mundo. Olha o avião. Não, 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 não. Vambora achar nosso portão. E hoje vai perder o voo, de tanto que a gente anda. Já não entreceu, já. Tá empolgada de pegar o voo? Eu tô. Tá comendo vinho? Tô. Muito. Tem alguém com medo aí? Agora vai ter o desespero. Boa noite. Boa noite. Vinte e seis. Dá um sorriso, cara. Estimados passageiros, para se facilitar o embarque, todos os passageiros e acomodación de equipaje, que le solicitamos, por favor, mantenha o pasillo despejado, tomar artículos personales de menor tamaño, tal como carteras, bolsas e mochilas dentro delantero, e isso inclui botellas ou frascos com liquidez para evitar posibles errantes. Le solicitamos, por favor, dejar el compartimento superior cerrado, depois acomodar o sujeito. Não, não, não. 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 Eu nem consigo acelerar o celular, gente, agora só para tirar o leite. Até já. Até já. Até já. Até já Até já. Até já. E aí 멈utinho e não E aí O que me amigos? ou irgendwelos Aqui Emagendo É . Todo mundo vai ficar sete horas esperando o próximo voo Ó, a gente ainda voltou no tempo Porque a gente ganhou duas horas de vida No Brasil já são duas da manhã Aqui é meia-noite Ó, já começamos a gastar em dólar, ó Ó, o cartão da Evelio passou, hein O cartão internacional da Evelio passou Doite e frio, ó, que a gente comprou, ó Compramos um... Abre aí, abre aí, abre aí Esse aqui é o clássicozão Ó Ela sacou E ela comprou um... O que é muito barato, mais do que é o VinFlyne É, mais barato lá, não merece Antes de voltar, a gente vai pra um cliente lá Agora vamos atrás da... Sala VIP Sala VIP Vamos ver se a gente consegue descolar uma comidinha VIP E aí, pessoal Largada, ó Dormiu Daqui a pouco a gente vai lá pra sala VIP Ó, pessoal, agora são aqui horas Quatro horas da manhã Aqui em... Cusco? Não, aqui em Lima, né A gente vai entrar aqui na nossa sala VIP Pra ver como é que é Você vai precisar do celular que tá filmando agora, né Ó, fica aí, ó Mostra pra vocês aqui Conseguimos entrar aqui na sala VIP Isso aí é isso? É só um... Veja uma sala VIP Tem comidinhas ali Tá sendo uma aventura pra gente ficar aqui, né Eu já to comendo no banco Já comendo a manhã Aqui é comer, né Aqui é comida, vamos pra lá Ó, pra gente toda comida aqui é liberada e bebida também A não ser bebida alcoólica Que a gente só tem direito a um drink alcoólico, né De graça Baneros, comiditas Vamos lá pra dormir e tomar banho ali Vamos ver o que tem de comer aqui Hum, tem suquito Hum, maco Camarote Frito Chipless, banana chips Mani com passas Papas fritas Bolito Cafecito Já não sabe mais o que come Olha essa bananinha aqui, ó Para dos deuses Muito bom Vamos explorar a sala VIP Toda nossa, ó Sem nada Tem uma banca de mini café da manhã, não Tem poucas opções Eu já tomei um chocolate quente Daqui a pouco eu vou pegar um cappuccino E a gente vai lá, lá Parece ter mais opções, ó Tem ninguém aqui Só tem duas meninas lá na frente E a gente Aqui é a outra parte, ó Tem uns doces Belinda, superfície caliente Aqui tem mais suco de manzana Ah, maçana Manzana Chica moada Aqui tem mais aquela batatinha maravilhosa Cebolla O que é isso aqui, hummus? Tem para a gente comer hummus? Aqui Pega uma Uma Desse aí pra mim Agora o cara renovou aqui o estoque de comida Ó Olha que saudável, olha Que que é isso? Chia Isso é chia? É Isso é saudável? É Mas tu não vai botar um nascar bom desse aí, não? Tô bebendo um cachorrinho, né? Não acredito que eu comi um cachorro quente Não, eu comi um cachorrinho Não, isso não é um cachorro quente, não Isso é chorizo Chorizo com salsa napolitana Porra, come essa porra aí Tu vai te dando um revertero naquele aeroplane Olha lá, não existe o cheiro de chorizo, ó Tem medo de passar mal, não, no avião? Não dá tempo ainda de passar mal aqui dentro Ah, tá Vamos lá pro hospital central de Punta Cana É o que? Tipo linguiça? Não, mas nem muito Aprovado? É com salsa Salsicha Buenos dias, people Calma, a gente saiu da sala do Deep Comendo pra cacete Dormindo É, voltamos aqui pra Pobretude Agora a gente vai finalmente pegar o corpo à Punta Cana Foi uma aventura bacana, né? Tá sendo uma aventura bacana Passar a noite de Tom Hanks aqui no desguarnecido No aeroporto de Lima A gente vai embarcar já já Tá um dia do lado Pra vocês, ó Hum, a gente tem chuva, né? Tá chovendo um pouquinho Tocito Pessoal, sabe o que eu descobri aqui? Aqui na Amazon de Alperusson Eles entregam algumas coisas no Brasil E por exemplo, memória é uma coisa muito barata Aqui a gente tem também Play 5 Por 500 dólares Ó, aqui a gente tem Play 5 por 500 dólares Tem muita coisa E eu quero ver como é que vai ser o preço lá na República Dominicana Porque a moeda deles lá é bem fraca E eu também me surpreendi em descobrir que os soles, né? O sol peruano Tá valendo mais do que o real A gente não sabia, né? Ó, nossas conquistas Conhecer uma sala via que foi desbloqueada A próxima conquista é viajar executiva Que pariu Que avião ruim Olha, o avião é muito ruim que a gente vê, cara Tô sofrida de ter que voltar no avião Muito ruim E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.